Leonardo Silva Revisor 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 Boa noite a todos. Muito obrigado a todos pela presença. É uma alegria enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado ao Café Filosófico pelo convite, pela acolhida. E muito obrigado especialmente ao Jorge Borges pela lembrança do meu nome. Eu queria começar a nossa conversa aqui hoje propondo uma pergunta a vocês todos. Vocês conseguiriam imaginar como vai ser a nossa cidade daqui a 30, daqui a 50 anos? Será que ela vai ser mais segura ou vai ser mais violenta? Será que ela vai ter mais abrigados ou vai ter teto para todo mundo? Será que ela vai ser mais poluída ou mais limpa, com água, com abastecimento de água para todo mundo? A gente tem tantas mudanças tecnológicas acontecendo. Será que essa cidade vai ser mais fluida ou vai ser mais engarrafada? E a pergunta mais importante que eu faço para vocês, para despertar um pouco a imaginação de todo mundo. Será que essa cidade do futuro, daqui a três décadas, ela vai ser mais integrada, mais coesa territorialmente falando, ou vai ser mais fragmentada? Será que, além dessa divisão que todo mundo conhece entre ricos e pobres, a gente vai ter outras clivagens de outras naturezas? Por exemplo, será que a gente vai ter uma cidade dividida por questões éticas, por questões identitárias? Ou será que ela vai ser um espaço superintegrado, um espaço em que todo mundo celebra a vida de uma forma superintegrada? Essas perguntas, vocês podem imaginar, elas são muito difíceis de serem respondidas. E, além da dificuldade própria a elas, a gente tem uma dificuldade adicional, que é o fato de que a gente está vivendo uma transição tecnológica das mais disruptivas. Por exemplo, vocês não devem conseguir imaginar, eu não consigo, quais vão ser os empregos que vão subsistir nas próximas três décadas. A gente não sabe quais vão ser as fontes de energia que vão estar disponíveis em dez anos, o que dirá em 20, 30 anos. E a gente também não sabe nem quais vão ser as condições climáticas que vão prevalecer para definir onde a gente vai estar vivendo. São muitas incertezas, todas elas geram muitas angústias em todo o mundo, acho que todo mundo se preocupa, com maior ou menor grau, com essas questões. Mas a minha provocação a vocês é a seguinte, a gente não deveria tomar essas dificuldades como uma impossibilidade de pensar o futuro das cidades. E, mais importante ainda, essas questões, essas incertezas, elas não deveriam eximir, não deveriam nos eximir da responsabilidade de pensar o que a gente quer dessa forma urbana, desse futuro urbano. a cidade possível, que é o tema de hoje. Claro que quando a gente pensa num desejo de cidades, inevitavelmente a gente está falando de um desejo coletivo. A cidade, por definição, é uma aglomeração de pessoas. E quando a gente fala de qualquer coisa que é coletiva hoje, a primeira coisa que a gente tem que evitar, a primeira armadilha que a gente precisa evitar é a armadilha da polarização. Tal como na economia, tal como na política, o pensamento em cidades, hoje, ele está muito dividido. Tem uma corrente que acredita que a melhor ordem é a ordem espontânea, é a ordem gerada por agentes do mercado, é a ordem sem planejamento. Essa corrente de pensamento, ela deriva do pensamento econômico, deriva do liberalismo econômico, da escola de Viena, da escola de Chicago. São escolas de economia que têm como premissa que a melhor alocação de recursos é aquela que é feita por agentes do mercado, obedecendo a leis de oferta e demanda, sem nenhuma ou com pouquíssima intervenção do governo. Essa corrente inclui nomes como Alain Berthaud, como Edward Glazer. Alain Berthaud, ele é francês, ele é um urbanista, hoje ele é pesquisador da Universidade de Nova Iorque. Ele tem um livro cujo título é Ordem sem desenho. E é uma expressão que ele, inclusive, empresta do economista Friedrich Hayek, que é um dos expoentes da escola de Viena. E a mensagem principal desse livro é de que mercados devem guiar o planejamento, e não o contrário. A mensagem dele, então, é de que o funcionamento natural da economia deve nortear a organização espacial de uma cidade. O Glazer, o Edward Glazer, ele é americano, ele é economista, ele leciona em Harvard, ele fez o seu doutorado na Universidade de Chicago, sob orientação do economista brasileiro do José Alexandre Sheikman, e ele é autor de um livro que se chama Triunfo das Cidades. O Triunfo das Cidades tem várias mensagens, mas uma mensagem que é importante dentro dessa corrente é a de que a regulação excessiva em várias cidades americanas, ela interfere no funcionamento da economia, ela interfere na oferta de bens imobiliários e acaba prejudicando todo mundo, inclusive pela formação de preços, que é muito artificial, e que isso tem um impacto inclusive em todos, mas sobretudo nos pobres também. Aqui a gente, no Brasil, tem uma expressão dessa corrente num livro que é muito interessante, recomendo a leitura, o livro chama-se São Paulo nas Alturas, do jornalista Raul Lores. E a mensagem desse livro é a seguinte, a legislação mais permissiva nos anos 1950 e 1960 foi justamente a legislação que ensejou a melhor fase da arquitetura e da vida urbana de São Paulo. Bom, do outro lado, a outra corrente oposta que vocês podem imaginar, preconiza que a melhor ordem é a ordem planejada. E essa ordem planejada, segundo esses pensadores, ela deve ser imposta ou deve ser mediada pelo governo com maior ou com menor participação da população. Essa corrente é originária de disciplinas técnicas, ela é originária do urbanismo, mas também tem uma contribuição muito forte das ciências sociais, das humanidades. E no campo do urbanismo, um expoente, eu vou falar só um deles, é Le Corbusier, um arquiteto franco-suíço, segundo o qual a ordem planejada é superior. E ela, de fato, precisa ser imposta. Se a gente dependesse do Le Corbusier, por exemplo, Paris, o terceiro e quarto distrito, que abriga esse conjunto magnífico de prédios barrocos e renascentistas, ele teria sido arrasado para dar lugar a 18 prédios de vidro num esquadrinhamento de ruas absolutamente simétrico e tal. Enfim, a gente nunca sabe se é superior ou não. A gente teria que ter visto, mas a gente não viu. A Marretta lá ainda sobreviveu. Eu vou citar dois nomes das ciências sociais que são muito importantes nessa corrente. Um deles é o David Harvey. David Harvey é um geógrafo inglês. O outro é Henri Lefebvre, que é um filósofo, um sociólogo francês. Esse último autor de um livro que se chama Direito à Cidade, que virou uma espécie de um slogan, mais do que um slogan, até um manifesto em prol da construção mais participativa de todos e contra uma ordem de mercado, uma ordem capitalista. No Brasil, um representante importante dessa corrente é o Milton Santos, geógrafo Milton Santos, um geógrafo importantíssimo de reconhecimento internacional. Ele relata durante toda a carreira as tensões sociais que resultam da urbanização desigual. Aliás, Urbanização Desigual é o título de um livro dele de 1980. Uma outra representante muito importante também é a professora urbanista Raquel Ounic, professora da FAUSP. Ela foi relatora até recentemente da ONU para as questões de direito à moradia. Ela tem uma publicação muito extensa e o último livro dela dá muita ênfase às questões aos problemas derivados de uma financiarização excessiva do mercado habitacional. Lógico que estou fazendo uma simplificação brutal aqui de duas correntes, mas achei importante a gente situar a nossa conversa em torno dessas diferenças, não tanto para aprofundar essas diferenças, mas eventualmente identificar nessas diferenças pontos de possível convergência. Então, começando exatamente a conversa, eu queria passar em revista, a minha proposta aqui é passar em revista os eventos que deram, que marcaram o surgimento e a evolução das aglomerações humanas, das cidades, ao longo da história. A minha ideia aqui seria chamar a atenção de vocês todos para as forças profundas, para as forças permanentes que moldaram essas aglomerações humanas ao longo dos milênios, ao longo da história. Qual é a minha hipótese? A hipótese que eu compartilho com vocês. Quem sabe, se a gente consegue identificar e consegue entender essas forças profundas e permanentes que moldaram as cidades, quem sabe, então, a gente consegue ter uma visão um pouco mais clara do que pode vir a acontecer com as cidades e do que a gente pode querer que aconteça com as nossas cidades, que afinal é a nossa casa coletiva. Uma primeira aproximação nessa reflexão é a gente imaginar que a forma das aglomerações humanas, elas obedecem sempre a padrões de cooperação e de conflito que se estabelecem entre indivíduos, entre grupos de indivíduos. A gente tem que lembrar que, na verdade, a aglomeração humana só é possível a partir de uma atividade de cooperação que é a produção de alimentos, que é a agricultura. Isso é uma atividade que, como vocês sabem, começou há mais ou menos uns 10 mil anos atrás. Antes disso, os grupos perambulavam, eram grupos nômades, pequenos, e que viviam, sobretudo, fundamentalmente, da caça e da coleta. Eram caçadores e coletores. E a aglomeração humana era impossível por uma razão muito simples, era uma limitação física. Os biólogos e antropólogos calculam hoje que um espaço de três quilômetros quadrados seria suficiente para prover alimentos num regime de caça e coleta para apenas 12 pessoas. Qualquer aglomeração superior a 12 pessoas num espaço de três quilômetros quadrados, essa aglomeração redundaria em escassez e em fome. Então, a agricultura é muito importante porque ela, então, permite o crescimento populacional, ela permite a aglomeração humana, e é quando isso começa a acontecer a gente vê os primeiros sinais de amoldamento, de organização territorial promovida pelos grupos humanos, pelas civilizações. E o primeiro sinal de organização dos territórios tem a ver com a separação do plantio, das áreas de plantio com as áreas de pastoreio. São atividades absolutamente incompatíveis, que precisavam ser separadas. E essa divisão espacial do trabalho, ela corresponde simetricamente a uma divisão social do trabalho também, que leva a uma especialização. A especialização leva a um outro evento muito importante com relação à forma dos espaços, que tem a ver com o surgimento dos espaços de trocas. Se as populações se especializam, em um dado momento elas precisam, elas querem trocar produtos, então surge a demanda de um espaço de trocas que é um mercado. Então, tudo isso é muito interligado e isso marca no espaço a dimensão da cooperação nos territórios. E o território também é marcado pela dimensão de conflito. Tão velho como a marca da cooperação, a marca do conflito também se faz presente, que é o surgimento que é dado pelo surgimento dos muros. A arqueologia mostra que as marcas da cooperação elas são tão velhas como a marca do conflito, porque o sinal do muro é a existência de um potencial conflito, a existência do medo e a existência da confrontação e a proteção contra essa confrontação. Esse binômio cooperação e conflito, o binômio cooperação e conflito, ele é um ponto de partida bastante importante, ele é um ponto de partida fundacional em várias áreas do conhecimento, ele é um ponto fundacional da psicologia social, da sociologia, da ciência política, das relações internacionais e também das disciplinas mais modernas, que olham para o comportamento humano, o comportamento animal também, a partir das ferramentas da neurologia, da neurociência, a partir das ferramentas da biologia matemática. Então, é um binômio básico, muito importante, sobretudo porque ele diz respeito à decisão mais visceral que um grupo social tem que fazer diante de uma situação de luta pela sobrevivência. Vamos cooperar para produzir mais alimentos ou vamos, eventualmente, eliminar para que esse alimento que a gente tem hoje seja suficiente para esse nosso grupo. Essa é a decisão que toma conta, é uma escolha que todo grupo social tem que fazer. E essa dupla propensão para a cooperação e para o conflito, ela faz com que toda a sociedade se organize em torno de dois conjuntos de força, dois vetores de poder. Um conjunto de forças, ele se organiza para a cooperação, ele se especializa na produção, na geração e na troca de riquezas, são forças de mercado, são forças que, no agregado, constituem o que a gente chama de modernamento de poder econômico. Outro grupo se especializa, se organiza para o conflito, ele se especializa na defesa, na tutela, na gestão de territórios. E o que é importante é perceber que essa atividade que é fundamental, controle e defesa de territórios, ela não gera riquezas. Então, esse conjunto de forças, ele é obrigado a cobrar tributos pelo que ele faz. Essa mistura de controle de territórios com cobrança de impostos dá origem ao que a gente conhece como governo, que constitui um poder político. Aliás, essa é a definição clássica de poder dada por Max Weber em 1918, que diz o seguinte, o monopólio do uso legítimo da força no controle de um dado território define o que é um Estado, define o que é o poder político. É muito interessante a gente pensar e a gente perceber que o poder econômico e o poder político, na origem, eles são absolutamente complementares. Enquanto um gera riqueza e troca riquezas, o outro protege e gera tutela dos territórios. e ele é tão complementar que gera, essa relação é tão complementar que ela gera uma dependência recíproca entre governos e mercados, entre poder econômico e poder político. E ela, ao mesmo tempo, ela gera essa dependência tão grande que ela se torna uma relação conturbada, instável, volátil, uma relação de amor e ódio que permeia todos os tempos e dura até hoje. A gente vai voltar a esse ponto mais tarde. O que é importante a gente notar, talvez registrado do ponto de vista da forma urbana, que é o tema de hoje, é importante notar que o poder econômico e o poder político eles desenvolvem uma visão e um entendimento completamente diferentes em relação ao significado da terra, ao significado do território. Para o poder econômico, a terra é um fator de produção, como um outro qualquer. Então, o poder econômico encara a terra como um objeto de mercado, um objeto como uma mercadoria. E, nesse sentido, o poder econômico vai sempre privilegiar a terra como um espaço de ação privada. Já para o poder político, o território tem outro significado. Ele enxerga sempre o território como um espaço vital de fruição coletiva, um espaço vital que precisa ser protegido e que é um espaço que precisa ser mantido livre de conflitos. A gente já disse aqui, vale a pena repetir, o poder político não extrai riqueza da terra, mas ele extrai da terra a legitimidade da sua existência. Ele extrai do controle da terra a legitimidade da sua própria existência. Então, no limite, a gente pode dizer o seguinte, que o poder econômico usa a terra e o poder político protege a terra, ele controla o território. No limite, a gente pode dizer também que, para o poder econômico, a terra é um meio e, para o poder político, a terra é um fim. Isso gera diferentes perspectivas novamente e gera formas urbanas diferentes, formas diferentes de projetar o poder sobre o território. Eu trouxe algumas imagens. Não sei se Marcelo e Gabriela estão prontos. Eu tenho uma sequência aqui de imagens que mostra exemplos de formas urbanas numa sequência de sete imagens que vão desde imagens de situações de projeção de poder político puro até situações de Haryana, na Índia, que foi projetada pelo Le Corbusier. Todas essas cidades administrativas têm um elemento em comum, que é a do dirigismo, da presença, da projeção, do domínio e do controle totalizante do Estado. E elas têm outro traço em comum, que é... Vamos voltar, Marcelo, porque essa daqui é outra ainda. Deixa ali. E o outro traço em comum dessas cidades administrativas é que todas elas são congeladas do ponto de vista da sua forma. Elas têm a forma congelada, mas, ao mesmo tempo, elas têm também a sua função congelada no tempo. Ao longo do tempo em que elas têm essa missão administrativa, elas têm tanto a forma e a função congeladas. Outro exemplo agora, Marcelo, por favor, é justamente... Outro exemplo de dirigismo estatal. é dado pelos gigantescos programas habitacionais que são promovidos pelo poder público em diversas partes do mundo. Um exemplo bom são as New Towns, da Inglaterra, que são promovidas como um esforço de reconstrução do pós-segunda guerra. Outro exemplo bom são as HLMs, as habitações de locação moderada nas periferias das cidades francesas, sobretudo da de Paris, mas de outras cidades também. Você tem esse gigantesco programa de habitação doméstico, essa imagem à esquerda, e você tem o Minha Casa Minha Vida, que todo mundo conhece aqui no Brasil, que são programas muito intensivos em capital e que geram esse tipo de geometria e essa forma muito exemplar, não no bom sentido, mas exemplificativa, do que é a projeção do poder de Estado no território. No próximo exemplo, na próxima imagem que vocês vão ver, um exemplo um pouco mais híbrido, é a imagem da reforma de Paris na metade do século XIX, uma reforma promovida pelo Napoleão III, sob o comando do Barão Hausmann, Barão Jorge Eugênio Hausmann, que substitui os prédios e as ruelas tortuosas medievais por essa geometria que vocês estão vendo. E eu digo que é um exemplo um pouco mais híbrido, porque, na verdade, ela nasce de uma determinação governamental, de uma visão de que as coisas precisavam ser assim, ela vem de uma determinação de cima para baixo, muito virulenta, mas, ao mesmo tempo, ela já conta com financiamento privado. E esse hibridismo se revela no uso da fórmula. A fórmula está congelada aqui, mas, diferentemente das formas mais estatísticas, ela já mantém uma flexibilidade com relação ao uso. O uso aqui, a função, ela é determinada pelo mercado, no fundo, que já comprou essas áreas e que já tem o controle, então, do uso. Isso aconteceu... Um evento de planejamento como esse aconteceu de forma similar também em Barcelona, na mesma época, que encomendou ao engenheiro Ildefonso Serdar, uma reforma muito abrangente para a extensão de Barcelona. Bom, um outro exemplo de forma híbrida, a gente tem no próximo slide, é dado pelas grandes redes infraestruturais voltadas para a produção e circulação de bens industriais. Aqui a gente tem um casamento do poder público com o poder econômico. É um casamento de interesse, a estruturação da cidade é fundamental para que a produção possa escoar. Toda grande cidade industrial tem o sinal dessa projeção de poder conjunto. E aqui no São Paulo a gente está vendo esse exemplo, que é um exemplo extraordinário. São nossas planícies fluviais muito irregulares, com terrenos problemáticos, os rios foram absolutamente retificados, os rios foram retificados, e uma grande infraestrutura de escoamento foi criada para permitir que São Paulo e a macrometrópole de São Paulo sejam o que ela é hoje, um grande aglomerado que abraça milhões de pessoas. A gente já disse aqui antes que o poder econômico busca sempre os espaços onde ele pode gerar riqueza e reproduzir o capital. Então, o poder econômico sempre vai buscar modalidades de apropriação e uso do solo que sejam mais livres e mais espontâneas. E nessa busca, a escolha vai sempre recair em locais onde a legislação ou é inexistente, ou ela é permissiva, ou ela é francamente indutora da atividade econômica. Então, quando a oferta de terrenos é muito limitada, como acontece em centros urbanos, o poder econômico vai procurar aqueles locais onde a legislação permite uma grande verticalização. Então, do ponto de vista da forma, a verticalização radical em centros urbanos é uma expressão do poder econômico no amoldamento das cidades. A gente pode passar para a próxima imagem para ilustrar isso. É uma imagem de uma reportagem do jornal The Guardian. E essa reportagem indica que Nova Iorque hoje, para quem nunca viu e visitou recentemente, vai levar a um grande susto, porque o horizonte de Nova Iorque ostenta algo em torno de 23 prédios, 22 ou 23 prédios com mais de 300 metros de altura. É uma coisa surpreendente, é uma coisa de uma exuberância, eu diria, da intervenção humana. Não necessariamente bela, eu não estou fazendo nenhum juiz de valor, mas ela impressiona pela capacidade de intervenção humana no ambiente natural. Guardadas as proporções, São Paulo viveu um boom muito parecido. Eu já falei aqui, na década de 50 e 60, a gente viveu um boom que permitiu o surgimento de grandes prédios, como o edifício Itália, o edifício Copan, o mesmo Conjunto Nacional também é desse período, o CBI Esplanada, o Conde Prats. Uma série de edifícios que nascem em função de uma legislação mais permissiva. Que, aliás, de novo, esse período está retrasado de forma muito rica no livro do Raul Lores. E, aliás, inspirou, enfim, esse fenômeno do boom de prédios altos, e inspira o título do livro dele, que é São Paulo nas Alturas. Bom, além da projeção vertical, o espraiamento horizontal também é uma outra expressão do poder econômico. A gente pode ver a próxima imagem. Quando a oferta de terrenos em áreas centrais é escassa, ou ela é objeto de restrições de regulação muito duras, o poder econômico vai procurar as áreas onde ele pode atuar. Então, a tendência natural é a do poder econômico buscar as franjas, buscar as periferias das cidades. Essa é a imagem de um loteamento na região sul de São Paulo, nas regiões de manancial ali da represa do Guarapiranga. E o poder econômico também, como eu já falei, o poder econômico vai procurar também as áreas onde a legislação é inexistente, ou ela é frágil, ou ela é bastante permissível. Isso acontece muito – próxima imagem, Marcelo – nos entornos das cidades pequenas, sobretudo do Norte e Nordeste, que recebem grandes empreendimentos industriais, extrativistas ou de grandes infraestruturas. Esse exemplo aqui é Parauapebas, no Pará. E você tem um conjunto de cidades do Brasil, do Norte e do Nordeste, que recebem esse tipo de urbanização, que é uma urbanização muito precária, porque ela acontece sem regra, sem nenhuma regulação, e é um espraiamento que, enfim, é muito problemático. Você tem cidades como Canã, dos Carajás, no Pará. Você tem Pindai, Caetités, na Bahia, Santo Antônio dos Lopes, Açailanja, no Maranhão. São todas cidades que têm problemas de urbanização, porque ela se dá numa situação em que o poder econômico ele chega antes da ordem política ter capacidade de se estabelecer com qualidade, com qualidade de reflexão e de regulação. A gente chega num momento importante dessa reflexão da forma urbana, porque, por mais potentes que possam ser o poder econômico e o poder político, é muito interessante de notar que eles não são os responsáveis maiores da definição da forma das cidades em escala planetária. O maior poder de definição da forma das cidades está na mão da população, do poder social, que eu chamo. porque é a população, a grande massa populacional que se vincula de forma mais ou menos formal a mercados e a governos que constrói as chamadas cidades informais. e as cidades informais, elas respondem pela grande parcela do território das cidades. A literatura do urbanismo é muito rica. Vocês têm um autor que se chama Hector Vilheca. Ele é um urbanista uruguaio radicado no Brasil. Ele tem um livro que se chama O Terceiro Território, que descreve muito essa situação. De acordo com os dados do Vilheca, 70% dos territórios urbanos da América Latina são territórios informais, são cidades informais. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAL, o CAL brasileiro, ele tem um dado que assusta ainda mais. O CAL diz o seguinte, 85% das construções no Brasil não contaram com um profissional habilitado na sua construção. Isso quer dizer o quê? Que 85% das construções que a gente tem no Brasil, elas são irregulares. O limite, elas são ilegais. E completando esse panorama, a gente tem uma geógrafa, que é nascida em Hong Kong, mas que é pesquisadora na Universidade de Yale, o nome dela é Karen Seto. E ela diz o seguinte, que no espaço do ano 2000 até 2030, a gente terá triplicado, o planeta terá triplicado a superfície de urbanização. Ou seja, a gente vai ter produzido três vezes mais cidades em 30 anos do que a gente produziu do ano 2000 para trás, desde os primórdios da civilização. E o que ela diz, a partir dos estudos de imagem satelital, é que a maior parte, a maior parcela dessa urbanização, ela é informal. São áreas que geram fricção com as áreas de produção de alimentos, as áreas de produção e represamento de água, as áreas de preservação ambiental, enfim, as áreas de exploração mineral, enfim. A expansão urbana, ela gera fricções de toda a natureza com os outros usos em nível planetário. Uma grande síntese, então, a gente pode dizer que a organização espacial das cidades, ela sempre obedeceu à ação e à interação desses três poderes, o poder econômico, o poder político e o poder social. A presença dessas três forças é uma constante ao longo dos milênios e elas sempre atuaram nesse moldamento sobre o qual a gente está conversando. E as variáveis são dadas pela disponibilidade de tecnologias. A tecnologia, ela muda a possibilidade da intervenção humana sobre o planeta, sobre o ambiente natural. Um exemplo claro, enfim, as cidades até o século XIX, elas são muito horizontais. Elas são tomadas por construções de até seis, sete andares no máximo. Com o advento da eletricidade, com o advento da invenção do elevador, de repente, a forma da cidade, ela muda. Mesma coisa com a mecanização dos transportes. Antes da mecanização dos transportes, as cidades têm um raio de um dígito. Depois do advento do carro, as cidades passam a ter uma outra forma. Um exemplo mais antigo é dado pelo advento da pólvora. O advento da pólvora muda o significado, o simbolismo e a função dos muros das cidades medievais. Depois do advento da pólvora, depois da invenção das armas de mão, as coletividades passam a construir, os burgos passam a surgir do lado de fora desses muros. Então, o impacto da tecnologia, de uma forma ou de outra, está sempre presente na capacidade de intervenção e na imaginação do que pode ser o espaço. Fazendo aqui, então, uma breve recapitulação para a gente orientar a conversa, a gente viu, num primeiro momento, que a forma das aglomerações humanas, elas respondem a padrões de cooperação e conflito. A gente viu que essa dupla propensão de comportamento humano, ela faz com que a sociedade sempre se organize em torno de forças de mercado e forças de governo, em torno do poder político e do poder econômico. E a gente viu também que o poder econômico e o poder político, junto com o poder social, são responsáveis pelo amoldamento, são os principais responsáveis pelo amoldamento das cidades ao longo dos milênios. E, por fim, a gente viu que essa expansão territorial urbana, ela é avassaladora, ela avança sobre o território do planeta e gerando fricção com diversos outros tipos. e de uso do território. Eu fiz esse grande salto para trás na história, como eu falei, com a ideia de identificar forças profundas, forças permanentes, para extrair eventuais lições para o futuro. Nesse exercício, a lição que eu extraio para mim, espero que seja válida para todo mundo, é que as melhores formas urbanas, elas nascem de situações onde prevalece um equilíbrio das três forças. É como se fosse um tripé, poder econômico, poder político e poder social. Toda vez que você tem a ausência de um desses três poderes, ou quando você tem um poder excessivamente predominante em relação aos outros, você tem uma produção de espaço urbano que é desequilibrada em alguma dimensão. elas têm problemas de forma, elas têm problemas de função, elas têm problemas de sustentabilidade, funcionalidade, enfim. E eu organizei aqui um grupo de seis imagens, justamente para ilustrar essa tese. E são seis imagens, três mostrando os efeitos de um desequilíbrio desse tripé, e as outras três imagens mostrando o que o bom equilíbrio das três forças pode gerar do ponto de vista de tecido urbano. Essa primeira imagem é a imagem de uma intervenção, de um projeto de habitação governamental. chama-se Prutigo, foi realizado na cidade de São Luís, no Missouri. E essa é uma expressão de uma decisão de cima para baixo governamental, um governo que não escutou o mercado, um governo que não escutou a população, e falou que aqui vai ser um projeto habitacional. Chama um arquiteto, um arquiteto extraordinário, aliás, eu me dei conta, até me arrepiei quando eu estava preparando os slides, esse projeto foi projetado por um excelente arquiteto, Minoru Yamazaki, que, por coincidência, é o projetista, o arquiteto que projetou uma das Torres Gêmeas, que foi também, não foi demolido, na verdade, foi bombardeado. Então, duas grandes obras de um mesmo arquiteto demolidas. Mas essa aqui é uma expressão de um desequilíbrio, eu fiz essa desigressão, mas essa aqui é uma expressão de um projeto que é unilateral, é o governo sozinho, que não consulta o mercado, que não consulta a população e decide fazer. Depois de dez anos, ele estava absolutamente acabado, não tinha condição nenhuma de sustentabilidade, nada funcionava, ele estava tomado pelo crime, não tinha nenhum tipo de gestão condominal, e a melhor solução que encontraram foi justamente a demolição. Vou passar um pouquinho mais rápido. O próximo, a imagem, eu acho que eu não preciso comentar, é o exemplo da produção do poder social do espaço. O que acontece? O Estado está ausente, você não tem saneamento, não tem ingestão de resíduos sólidos, você não tem abastecimento de água. O próximo exemplo é o exemplo da predominância do interesse do poder privado, um duplo fracasso, uma intervenção de um interesse puro privado, que é até legítimo, mas ele está calcado em cima de uma legislação muito ruim. E o que acontece? Uma cidade murada, é tudo o que a gente não quer, embora acho que 99% de nós habitem um lugar parecido com esse. Nós somos todos cercados de muros. E por que isso é ruim? Porque, no fundo, esses muros dão origem a uma cidade que é morta, não tem vida na calçada, ele é hostil ao pedestre, ele não tem lojas, ele não tem vida. E ele, em última análise, ele não tem segurança, que é o que se pretende aqui com o muro. Bom, vamos passar para os exemplos que nos deixam um pouco mais felizes. Essa aqui é uma imagem de Raffen City, em Hamburo, que é considerada a maior intervenção urbana da Europa. ela cobre uma área de 240 hectares. É uma ocupação de áreas portuárias que foram desativadas. Tem a liderança do governo, mas tem um processo de escuta muito ativo da população e um processo de escuta muito interessante também do mercado. É um exemplo muito interessante. O próximo exemplo é de uma zona de gestão compartilhada da margem esquerda de Paris. Ela se faz sobre um território de 130 hectares da orla ferroviária parisiense. Desses 130 hectares, 26 ou 27 hectares cobrem os trilhos do trem. São plataformas construídas por cima dos trilhos dos trens, que fazem com que as duas porções ao lado do trilho sejam unificadas. Ou seja, é quase que uma estrutura urbana de uma grande cicatriz que havia até então. É um projeto muito bem sucedido. Gera tecidos formidáveis, usos formidáveis e um desfrute muito grande do ponto de vista de usos públicos. E o próximo exemplo, o exemplo mais próximo ao nosso, é um exemplo de urbanismo social. É uma iniciativa de governo, mas que envolve muito a comunidade na questão de combate ao crime, na questão de estruturação, urbanização das favelas. É um exemplo extraordinariamente bem sucedido e que tem proximidade com a nossa realidade. A gente tem muitos exemplos no mundo inteiro, exemplos e contra-exemplos, que eu acho que dão força a esse modelo do tripé. O lado triste da gente pensar é que, apesar das evidências do modelo do tripé, a gente está num momento histórico que aponta para tendências que indicam um desequilíbrio muito estrutural desse tripé de forças, entre essas três forças. A literatura econômica está indicando que a concentração de renda é um fenômeno sistêmico que se aprofunda. E esse nível de desigualdade vem desestabilizando os fundamentos da democracia, como a gente está observando no mundo todo. E essa desigualdade tem colocado a sociedade num patamar, numa situação que ela se sente ameaçada, ela se sente numa situação de luta pela sobrevivência, que faz disparar o nós contra eles, que define hoje, que caracteriza hoje essa polarização. E a expressão territorial desse desequilíbrio estrutural que a gente está vivenciando é esse mesmo que a gente já comentou aqui. Essa grande urbanização precária, essa explosão de áreas urbanas absolutamente sem nenhuma estruturação. A gente está observando o encastelamento da faixa mais privilegiada em regiões mais privatizadas, em todas as cidades do mundo, sem exceção. E a gente observa um aumento enorme do déficit habitacional em todas as cidades do mundo, de novo. Não é um fenômeno que atinge só as cidades do sul global, ela atinge cidades como Londres, o déficit habitacional nos Estados Unidos tem um número parecido com o do Brasil, são 7,7 milhões de déficit lá. e, caminhando um pouco já na direção do fim, eu queria apresentar ou oferecer três prognósticos com relação a esse necessário reequilíbrio das três forças, tomando aqui o tema da forma urbana como nexo organizador dessas conjecturas, desses prognósticos aqui. Esse meu primeiro prognóstico é o de que a construção de uma cidade melhor, ela tem um efeito distributivo muito importante. Ela contribuiria muito para a redução da desigualdade. dito assim de uma outra forma, uma política de distribuição de bens coletivos urbanos, ela pode eventualmente ser mais eficiente, mais abrangente e mais viáveis do que uma política de redução das desigualdades. essa é uma hipótese, é uma provocação, e eu deixei esse prognóstico na forma de um desafio a economistas e a sociólogos e, claro, aos políticos também. você tem hoje um mercado de ideias que está repleto de ideias diferentes. Você tem os bilionários americanos dizendo que é importante taxar as grandes fortunas. começando pelo próprio Bill Gates, Warren Buffett está dizendo não, é importante taxar as grandes fortunas, é importante taxar os ganhos de capital. Você tem os rapazes do Vale do Silício que estão dizendo o seguinte, é importante talvez a gente se reunir e organizar um sistema de renda universal básica para todo mundo. vamos dar um salário para todo mundo, trabalhador ou não trabalhador. A minha aposta é a seguinte, essas iniciativas são interessantes, são simpáticas, mas se a gente pensa numa política de distribuição de bens coletivos voltado para uma cidade melhor, essa política pode ser mais viável, mais abrangente, mais estruturante do que uma política mais pontual. Há uma série de outras, mas no conjunto eu acho que essa é uma aposta é uma aposta que eu queria fazer com todo mundo, com os economistas sobretudo, em condições de validar ou não, com os políticos que queiram se aventurar num projeto, quem sabe num projeto de cidade de bem-estar social, não um estado de bem-estar social, mas uma cidade de bem-estar social. Meu segundo prognóstico, minha segunda conjectura é a de que o diálogo e a consertação em torno de uma cidade melhor é talvez o melhor método para se resgatar a funcionalidade e a legitimidade do processo democrático que está tão empobrecido e está tão questionado. e certamente essa consertação, ela pode e deve ser fortalecida com os mecanismos e as ferramentas de Big Data e de inteligência artificial. Acho que há um enriquecimento enorme desse processo participativo e democrático em torno das cidades. e esse fica então o meu segundo prognóstico. E meu terceiro prognóstico, minha terceira conjectura é a de que a produção de uma cidade melhor ela pode ajudar a absorver o impacto do desemprego em massa que vai resultar das mudanças tecnológicas que estão pela frente. e aqui a gente acho que tem duas alternativas a gente pode deixar o mercado se ajustar a gente pode assistir e não fazer nada e achar que a mão invisível vai fazer a alocação desses recursos ociosos livremente ou a gente pode imaginar que não, é melhor a gente conceber mecanismos de alocação desses recursos de forma preparada e organizada para evitar que essa grande ociosidade venha a se abater sobre a sociedade gerando uma convulsão, uma anomia, alguma desordem dessa natureza. E aqui fica o meu palpite. Eu acho que a gente tem que ser, de fato, mais proativo e não aguardar a reação natural dos mercados. Eu queria fazer uma conclusão fazendo duas considerações. A primeira, eu queria sublinhar que essas vertentes de ação voltadas para a construção de cidades melhores, elas só serão possíveis se a gente aprofundar os processos de escuta territorial. E eu digo isso porque eu acredito nisso e porque também esse é o tema do módulo do qual nós estamos fazendo parte, concebido pelo George Brod. A segunda observação final, eu queria fazer um grande liga pontos aqui para lembrar, juntando os pontos aqui da nossa história de hoje, para lembrar que a polarização dos dias de hoje ela tem raízes muito profundas. essa polarização, ela nasce da tensão entre mercados e governos, tensão que tem origem nos primórdios das aglomerações humanas, como a gente viu. Essa tensão, ela perdura por milênios, derramando muito sangue e ela entra na era contemporânea como o motivo central de todas as revoluções políticas dos últimos séculos. Revolução Francesa, Revolução Americana, as revoluções burguesas do século XIX, a Revolução Bolchevique, até mesmo a Revolução Chinesa de 1949. E essa confrontação, ela chega na metade do século XX na forma de uma guerra entre dois sistemas de governo que levam nós todos à beira de uma confrontação nuclear que quase termina com o planeta. Na Guerra Fria, não é? E a gente entra agora no século XXI com essa mesma confrontação, se deslocando do domínio da geopolítica para se transformar nessa polarização que invade o domínio privado, invade as nossas casas e divide as nossas famílias e amigos. Então, essa polarização, ela vem sendo alimentada pela disseminação do ódio, por notícias falsas, pela desacreditação da ciência e até mesmo pela desacreditação da política e das instituições de Estado. Eu acho que esse caminho é muito ruim. Ele é um caminho de autodestruição. E essa minha mensagem é que a gente tem que realmente lutar para reverter essa tendência, essa tendência que é o nosso maior desafio para enfrentar. e eu não vejo outro caminho que não seja esse, de autonomização das cidades, de muita escuta territorial agora potencializada pelas ferramentas de Big Data e de inteligência artificial. Que até agora, a gente vai lembrar, no âmbito da política, fiz muito mais mal do que bem. E a gente tem que inverter isso e eu acho que inverter isso significa trabalhar em cima das cidades. Se algum dia o Brasil for uma grande nação, eu acredito que ela vai ser uma grande nação não porque alguém em Brasília vai ter decidido isso. O Brasil vai ser uma grande nação se a gente, cada um de nós, nós todos juntos, fomos capazes de construir uma constelação de cidades. Cidades grandes ou pequenas, mas cidades vivas, com mercados dinâmicos e competitivos, com comunidades, com sociedades muito engajadas no seu território e com governos locais que sejam capazes de desenhar políticas que levem a esse equilíbrio dos três poderes. Essa aqui é a minha hipótese que eu deixo com vocês, é a minha esperança também e o sonho que eu queria compartilhar com vocês todos essa noite. Obrigado pela atenção. e acho que a gente pode abrir a conversa aqui, que eu estou muito ansioso para saber o que vocês estão pensando aí quietinhos. Obrigado. Obrigado. Felipe, obrigado pela apresentação. A gente vai abrir para as perguntas agora, para o público que estiver presente aqui em Campinas, os papeizinhos nas mesas, é só anotar a pergunta, chamar alguém da produção, que a gente já lê daqui a pouco. Já chegaram algumas perguntas pela internet, a gente está transmitindo pelo Facebook, pelo YouTube, também no nosso site, no nosso aplicativo. Tivemos um alcance de cerca de 5 mil pessoas até o momento da palestra. Para começar as perguntas, a gente vai começar com a pergunta do próprio curador Jorge Brod. E o Jorge Brod te faz a seguinte pergunta. Ele gostaria de perguntar como você entende o processo de inclusão social, a integração das diferentes populações nas cidades e o papel da psicanálise nas intervenções urbanas a partir das relações entre essas três forças que você descreveu. O Jorge Brod. Eu acho que o processo de escuta, a escuta psicanalítica do território, ele é fundamental. Ele pode ajudar em muito a configuração dos territórios. O que a gente vê no Brasil e vê no mundo é um cem número de projetos concebidos sem nenhum tipo de escuta. E os desastres são enormes. E a escuta territorial, a gente fica sempre pensando na inclusão social, que é a dimensão acho que mais urgente e mais importante, mas a escuta territorial, ela contribui para o funcionamento dos mercados. Quantas vezes os mercados não atentam para a realidade de demanda que estão lá latentes, que valem dinheiro, que têm dinheiro na mesa, e os mercados não têm conhecimento das ferramentas necessárias para se escutar o território. Então, eu diria que sim, Jorge. A escuta territorial tem um papel extraordinário. Ela tem essa função hoje de unir a psicanálise a outros domínios do conhecimento, a economia, a sociologia. Ela tem essa função de juntar todas essas outras ferramentas que surgem com as novas disciplinas, a neurociência, a biologia matemática. Há um conjunto de ferramentas dos quais a psicologia, a psicanálise pode se valer hoje para aprimorar esse processo de escuta e melhorar os territórios. O Vito Suki te faz a seguinte pergunta. se podemos imaginar uma cidade do futuro sem o automóvel? É difícil imaginar. Eu acho que a gente tem que imaginar que as soluções tecnológicas estão pululando. Eu tenho recebido visitas até de indústrias que têm feito a engenharia de novos veículos que voam, que são drones voadores. Eles têm veículos hoje que têm a capacidade de um para um, duas pessoas, dois passageiros. Esses veículos estão projetados para chegar para uma capacidade de quatro pessoas daqui a dez anos. A solução tecnológica para esses veículos voadores já existe, só não existe uma regulação hoje que permite acomodar esses veículos nas cidades. Você tem um conjunto de novas tecnologias que vão precisar competir para chegar a uma solução. Eu não consigo antever. O que eu sei é que o automóvel tem um custo ambiental muito mais elevado. Os transportes individuais têm um custo ambiental e um custo físico muito mais elevado do que qualquer solução coletiva. Então, o que eu queria imaginar é que você vai ter uma rede de transportes coletivos tão abrangente, tão permeável, que você vai conseguir atender a população dessa maneira. Mas isso não é algo realista. Eu acho que as redes precisam ganhar muita capilaridade. e a capilaridade absoluta, ela nunca vai poder existir do ponto de vista física. Então, a multimodalidade, multimodalidade do ponto de vista de transportes, do ponto de vista de transportes, essa é uma realidade mais plausível. O mundo que a gente pode pensar é um mundo que haja muitas bicicletas, carros individuais, eu não sei como podem ser isso, que chegam às unidades de transportes coletivos. Esse é um modelo que eu conseguiria imaginar. Se vai ter carro, se não vai ter, é difícil imaginar. As pressões de mercado, elas estão sempre presentes. Isso é uma pergunta interessante porque a gente pode sempre usar a pergunta para antever o futuro e para a gente imaginar o que a gente quer e o que a gente não quer. Esse historiador da cidade, o Manford Lewis, que é o autor da Cidade na História, que é um livro clássico, eu recomendo que todo mundo leia, ele, já na década de 50, ele era um crítico do automóvel. Ele antevia toda a problemática da expansão da rede viária nas cidades. Toda a problemática que havia com relação... Toda a problemática que a gente vive hoje, ele já antevia. Mas as pressões de mercado foram de tal ordem e a pressão da própria conveniência que o mercado traz para todo mundo fez com que o automóvel prevalecesse. Então, respondendo a pergunta, é difícil de imaginar, difícil de imaginar a conveniência, porque no fundo a conveniência tem uma força danada, a conveniência segue as pessoas. Acho que quem tivesse dinheiro na década de 50, pudesse comprar um automóvel e falar, ah, eu não vou comprar porque tem um sujeito aqui que está dizendo que vai ser um problema daqui a 50 anos. Então, enfim, não sei se eu terei respondido, mas essas são as minhas elucubrações aqui com relação à existência do carro no futuro. Uma pergunta que veio do público diz assim, diante das mudanças climáticas que se mostram cada vez mais radicais e mudando os cenários com extrema rapidez, quais seriam as medidas a serem tomadas pelas cidades e minimizar as consequências mais nocivas? As consequências mais nocivas dos impactos climáticos? Enfim, estamos assistindo a um movimento muito forte, sobretudo nas cidades do norte, global. Eles cunharam esse termo de cidades resilientes e eles estão tomando uma série de medidas no sentido de aumentar os coeficientes de segurança das cidades com relação a essas mudanças climáticas. Acho que tem uma série de medidas hoje que estão sendo tomadas do ponto de vista também da sustentabilidade ambiental, para o contrário, para que as construções minimizem as emissões de carbono, isso é um movimento interessante também, mas, ao mesmo tempo, a cidade tem que tomar providências para se proteger contra as mudanças climáticas que estão cada vez mais intensas. O Glauber, pela internet, pergunta, ele gostaria de perguntar, o que de fato define os valores para se morar com conforto, segurança e salubridade? Está apenas nas mãos do mercado imobiliário? Conforto, salubridade. Eu acho que é um misto. Acho que esses parâmetros, normalmente eles vêm de uma iniciativa voluntária do mercado, mas elas vêm também de uma motivação pública de manter a ordem, de manter a qualidade, de manter um padrão mínimo de exigências. Muitas vezes você tem situações em que o coletivo ou acidentes geram a demanda específica de regulações. Eu estou me lembrando aqui da situação de São Paulo. A gente teve dois grandes incêndios na década de 70, dos edifícios Joelma e Andraus. Isso gerou um tamanho trauma na sociedade que fez com que o governo estabelecesse regras das mais rigorosas com relação à segurança de incêndios. O tamanho foi o trauma que o mercado hoje se ressente dessas normas tão rigorosas que impede, por exemplo, a reforma de alguns edifícios antigos. Alguns edifícios antigos no centro, eles não podem ser revitalizados, não podem ser retrofitados, porque as normas dos bombeiros é excessivamente rigorosas resultado de um trauma que a gente experimentou na década de 70. Isso é um trauma que é natural. O governo reagiu na medida certa para proteger, mas agora talvez a reação do mercado possa ser essa, no sentido de solicitar e de provocar uma revisão para ver se essa norma, de fato, é necessária, se ela é parecida com a dos outros países e de forma a gente pode fazer com que essas normas possam ser adequadas para que o centro ganhe uma nova vida, porque, afinal de contas, tem tanto prédio velho que precisa ser renovado e não atende aos requisitos estabelecidos. Eu dei uma volta, não sei se eu respondi precisamente, mas, enfim, eu acho que é o governo, é o mercado, é a sociedade. E aí, de novo, acho que o tripé é muito preciso também nessa definição de normas. O tripé é muito válido também para a definição de normas. A sociedade tem que se mobilizar, o governo tem que estar atento, tem que se escutar e as forças de mercado têm que dizer não, isso aqui não funciona porque, puxa vida, afinal de contas, isso aqui é muito caro, isso aqui é insustentável e por assim vai. A Vanessa do Público te pergunta se existe uma tendência dessa nova, na verdade ela está afirmando aqui, existe uma tendência dessa nova geração do pensar o acesso aos bens e serviços e não a posse. Como isso muda as relações entre o poder político, o econômico e o social territorial? De alguma forma você acredita numa submissão ao poder econômico ou a outro caminho? Submissão ao poder econômico? Nossa, quanta coisa, uma pergunta só, deixa eu dizer. Bom, essa nova geração de fato tem uma relação muito diferente que a minha geração tem em relação a bens em geral. a propriedade de uma casa é uma coisa que era vista com muita prioridade na minha geração. As pessoas pensavam que precisa casar, se precisa casar precisa ter uma casa, precisa ter um carro. Essa nova geração tem muito mais apego a endereço e a propriedade e tem muito menos apego até tirar uma habilitação para dirigir. Então essa relação, ela muda. Ela muda por opção, por valores, por tecnologia, mas ela muda também por uma contingência econômica. os preços imobiliários nas grandes capitais do mundo impede que profissionais jovens, recém formados ou até 10 anos de formado, tenham uma habitação digna. É inviável. Então os jovens que estão com 30 anos, 35 anos hoje, eles têm muita dificuldade de comprar uma casa, eles têm que alugar e estão alugando de forma muito precária. Em Nova Iorque, em Londres, em Chicago, em São Paulo ou em Joanesburgo. É assim. Então a relação muda porque tem uma opção, mas tem uma imposição também, porque o mercado está castigando e aí esse é um fenômeno também, é um derivativo aí do fenômeno da desigualdade que está pressionando a classe média muito para baixo, a pirâmide social está inchando para baixo. Sobre a submissão às forças do mercado, isso é uma pergunta interessante. Se você pega esse trajeto que a gente percorreu de milênios até hoje, você tem uma preponderância muito forte do poder monolítico de Estados, você tem uma centralização, um movimento geral, tem idas e vidas, subidas e descidas, mas se você for pegar uma reta de milênios para cá, você tem muito a preeminência do poder político sobre o poder econômico. E essa curva, ela tem uma grande inflexão nos tempos atuais. Você tem um poder econômico que rivaliza a partir da... Após a Revolução Industrial, mas mais no século XX, você tem os grandes... as grandes corporações econômicas rivalizando em termos de poder, de mobilização que muitos Estados. Então, é uma tendência que a gente tem que observar. A gente está num momento de profundo reajuste de relações entre o poder econômico e o poder político. O mais recente, o mais espantoso que a gente tem conhecimento, é a revolução que foi iniciada em 1978 na China. A abertura da China, a reforma chinesa de 1978, é uma reestruturação, é uma revisão completa das relações que um poder político tem que manter com o poder econômico. E o resultado é esse. Você tem uma nação de 1,5 bilhão de pessoas, que é uma potência econômica hoje, que tem um poder político extraordinário que mobilizou o poder econômico de uma forma sem precedentes. Qual vai ser o resultado? Tem muita gente que está dizendo o seguinte. Nesse tripé que você fala aí, não tem poder social, porque, no fundo, você não tem democracia. O que vai acontecer? Como isso vai se manifestar do ponto de vista da forma urbana? Eu estou perguntando e estou perguntando para mim também. Eu não sei. E é muito curioso saber o que acontece quando uma sociedade está assim. Quando uma sociedade encontra uma fórmula de governança como essa que a China encontrou, que é muito interessante. É uma discussão interessantíssima que eu adoraria estender. Eu não sei se tenho que dar espaço para outras perguntas, mas, só para fazer um último comentário, os chineses diziam o seguinte, que hoje nós temos uma sociedade, quando você pergunta para algum chinês esclarecido, ele fala, mas não está faltando democracia? Eles diziam o seguinte, a nossa sociedade hoje é uma das mais democráticas, inclusive porque a gente escolhe todo mundo que vai governar por um método extremamente meritocrático. Enfim, a meritocracia é um critério, e eles dão alguns exemplos, inclusive muitos deles satíricos. Você está vendo aquele presidente Bush? O presidente Bush jamais seria eleito para governar um vilarejo na China, porque ele não tem experiência disso, não tem experiência daquilo. Eles são satíricos e falam um monte de nomes para dizer que o sistema deles hoje rivaliza com a democracia ocidental. Mas é uma conversa para a gente fazer em uma outra circunstância. mais uma pergunta da internet. A Thais Vitarelli te pergunta assim, a verticalização das cidades não seria, de certo modo, favorável à saúde da sociedade, visto o poder liberar espaços para uma maior arborização e reposição de recursos? Certamente que sim. Obrigado. Certamente que sim. Eu acho que as cidades mais compactas, elas são melhores. Com cidades mais compactas, com prédios mais altos, a gente vai diminuir, diminui a possibilidade de fazer isso que a gente viu nas imagens, de espraiar horizontalmente. A gente tem a possibilidade de diminuir a fricção das áreas urbanas com seus entornos. Então, numa palavra, sim, as cidades compactas são melhores. Evidentemente, você tem um problema, uma discussão que vem paralelo a isso, que é a formação dos preços, o que acontece, mas isso é uma discussão em paralelo. Do ponto de vista da forma, certamente a forma de uma cidade que tem, contempla uma verticalização acentuada, ela é uma forma melhor. A Malute pergunta, por que as políticas públicas não acompanham o crescimento urbano? Um bairro não deveria ser construído somente de moradias, iluminação e saneamento básico? Pois é, a construção das regulações urbanas, elas são lentas. E eu vou dar um exemplo aqui, eu vou dar dois exemplos. Quando você pensa em São Paulo, você vê uma cidade que, a partir dos anos 80, ela sofre um processo muito acentuado de reestruturação produtiva. Ela rapidamente se desindustrializa. Ela tem a forma de uma cidade industrial, mas a indústria, em grande parte, ela se moveu para outros lugares, para o Nordeste, para o interior do Estado, para a China, para a Índia. E, no entanto, por um problema regulatório, essa cidade industrial, essas margens da cidade, esses bairros como o Glicério, como a Barra Funda, essas regiões que são muito centrais, elas ficam congeladas no tempo por um problema de lentidão regulatória. A regulação anda muito mais lenta, muito mais lentamente do que a realidade econômica. Então, esse é um problema. E, do ponto de vista também do conhecimento, da consciência de valores que conformam uma boa cidade, essa também, a consciência também é lenta, ela emerge para o imaginário das pessoas de forma muito gradual e muito lenta. E, para esses valores de uma boa cidade serem refletidos na legislação, é um outro tempo ainda que se toma. Então, esse é um processo civilizatório, não tem como acelerar. Você não tem como falar, olha, eu sei que a melhor legislação é essa, porque eu tenho certeza, e a gente tem que mudar a lei, e isso não acontece de hoje para amanhã. Isso é um processo de construção coletiva, então tem o seu tempo próprio. Não sei se responde à pergunta. Uma pergunta do público, do Henry. Até onde uma ordem planejada, como citada, preconizada e amplamente estudada em marcos como Brasília, é um meio a ser estudado e influenciável para a cidade atual, em contraponto a uma possível abertura à imprevisibilidade do poder social sobre o espaço e o lugar na cidade? Você pode repetir para mim, por favor? Posso, claro. Até onde uma ordem planejada, como citada, preconizada e amplamente estudada em marcos como Brasília, é um meio a ser estudado e influenciável para a cidade atual, em contraponto a uma possível abertura à imprevisibilidade do poder social sobre o espaço e o lugar na cidade. Ah, sim. Eu acho que o planejamento sempre pode ser estudado, ele merece ser estudado. O exemplo de Brasília é um exemplo extraordinário de coisas que deram certo e um exemplo extraordinário de coisas que deram errado. Então, a gente sempre tem que tomar esses exemplos de planejamento para ver como a gente pode melhorar no futuro. Eu acho, de novo, repetindo o exemplo das cidades administrativas, que a cidade melhor que vai emergir é a cidade que vai contar com a participação dos três poderes. Esses poderes, eu acho que eles são irredutivos. É muito difícil a gente imaginar uma sociedade sem poder econômico, sem mercado. É impossível a gente imaginar uma sociedade sem governo e é impossível a gente imaginar uma sociedade sem povo. E esses três vetores de poder, eles precisam necessariamente estar presentes, eles precisam estar presentes na configuração de qualquer projeto urbano do futuro. E, claro, um projeto como Brasília merece ser estudado. Oi, boa noite. Eu queria saber a sua opinião sobre o fenômeno das ocupações, principalmente em São Paulo, no centro de São Paulo, o mais famoso da 9 de julho. Você entende que isso é um direito das pessoas menos favorecidas e isso é um direito também do Estado à expulsão dessas pessoas e como lidar com isso, com a lei, e, ao mesmo tempo, com essa questão social e essa demanda desse espaço coletivo, onde tem acontecido bastante fenômenos sociais, interações, atividades. Qual o seu conceito, sua ideia e os frutos que emergem disso tudo? Vamos lá. Deixa eu começar dizendo com clareza que eu tenho uma simpatia enorme pelos movimentos de ocupação. e a gente tem que separar o que é uma coisa e o que não é uma outra. E o que eu estou querendo dizer, existem movimentos, sim, que são criminosos e há movimentos, sim, que são de uma legitimidade incrível. Eu estou me referindo em especial a esse movimento que você se referiu, o movimento de Sem Tetos do Centro, que ocupa o prédio da 9 de julho. Eu tenho uma simpatia enorme, eu conheço o trabalho da Carmen Silva, eu sei que é de um rigor e de uma atenção extraordinária com relação às pessoas que necessitam desses espaços. Tem um conceito, a gente estava falando de conceitos civilizatórios, um deles que foi incorporado no Estatuto da Cidade, que foi incorporado também na Constituição, que é o direito social da propriedade. Isso não significa que você vai expropriar. As pessoas mais conservadoras falam que o direito social da propriedade é um negócio comunista, vão tirar o direito, o título da propriedade. Não é isso. O direito social da propriedade significa o seguinte, que toda propriedade, pública ou privada, ela precisa ser usada, ela precisa cumprir uma função social, que é o uso. Você não precisa entregar para o desabrigado na rua, você faz o que você quiser com ele, é um direito privado de você fazer o que quiser, mas ele precisa ser usado. Por que ele precisa ser usado? Porque a terra urbana é um bem escasso. Então, se ele é um bem escasso e ele está no planeta, e todo mundo é um ser humano que mora nesse planeta, essa função precisa ser exercida. E no caso das ocupações, se você entende que você tem uma série de prédios, edifícios públicos, que estão abandonados, por que então não permitir que os movimentos de ocupação ocupem esses edifícios? Então, esse é um pouco o raciocínio vinculando a questão da necessidade que a propriedade é o direito social da propriedade. Se o Estado é incapaz de gerir, vamos lá, esse prédio do INSS estava abandonado há quantos anos? Décadas, sem ninguém cuidar. Por que então não deixar um grupo que a gente sabe que faz um trabalho seríssimo, um trabalho que o mercado não consiga desenvolver, que trabalho é esse? É o trabalho de gestão, é o trabalho de cobrança. Todo mundo tem que pagar um pouquinho, não é que chegou lá e entra. Tem uma gestão impecável. Ela cuida de fazer com que as crianças estejam todas matriculadas na escola, ela cuida de que tenha atendimento médico para as pessoas, enfim, tem aula de inglês lá para a comunidade, enfim. Marido que briga com mulher, leva advertência, não pode... Enfim, é uma gestão que é impecável. Dentro de um prédio que estava abandonado. Meu Deus do céu! Por que não? O Ari Rocha da Silva te pergunta se a possibilidade de uma renda mínima numa cidade passaria a ser pensada também pela ótica do trabalho e do desenvolvimento ou através de projetos e ações múltiplos que os atores necessitam se engajar. Se uma renda mínima... Por favor. A possibilidade de uma renda mínima numa cidade passaria a ser pensada também pela ótica do trabalho e do desenvolvimento ou através de projetos e ações múltiplas que os atores necessitam se engajar? É, eu conheço... Bom, eu não sei se a pergunta se refere àquela proposta que vem do Vale do Silício, de prover uma renda universal básica. essa ideia é a ideia de você prover uma renda mínima básica para todo mundo e não tem vinculação com nenhum tipo de atividade de trabalho, etc, etc. Eu não sei se a pergunta se refere à necessidade de se atrelar à ideia de você atrelar uma renda mínima. Bom, a ideia de se atrelar uma renda mínima a alguma atividade é a ideia do salário mínimo. Então, ele já existe, na verdade. Você tem uma renda mínima que é o salário mínimo se a pessoa trabalha. Se você for atrelar isso a alguma coisa, talvez a renda básica universal, ela não está atrelada, pelo menos as versões que eu conheço, ela não está atrelada necessariamente a algum tipo de emprego. A Gisele de Souza te pergunta que forças potenciais você destacaria nos perímetros urbanos. Forças potenciais? Você destacaria nos perímetros urbanos, nas periferias. Forças potenciais que eu destacaria? Eu não entendi a pergunta. Será que ela podia elaborar um pouquinho mais? Eu vou fazer outra enquanto isso, enquanto eu peço para ela fazer aqui. Mas a Carolina te pergunta se os centros urbanos são excludentes e não tanto integracionais. Como podemos abrandar essa exclusão? Se elas são excludentes ou integracionais? Os centros urbanos são geradores de oportunidades, normalmente. Eu vou pensar, eu não sei responder de imediato. Eu estou lembrando aqui do argumento do Edward Glazer. Ele diz o seguinte, que faz parte daquela corrente que a gente descreveu aqui durante a nossa conversa, durante a palestra. Ele diz o seguinte, que as cidades nunca geram pobreza, elas atraem os pobres. E elas atraem os pobres porque, na verdade, elas são polos de geração de riqueza. Isso é uma maneira de enxergar as coisas. Agora, você pode pensar de uma outra maneira também, que é a seguinte. Você tem um sistema econômico que ele é muito concentrador. Isso é o que diz a literatura econômica também em vários domínios. Você tem um fenômeno sistêmico de reprodução do capital, o capitalismo, que faz com que essa reprodução do capital seja inevitavelmente concentradora. E esses processos se dão inevitavelmente nas grandes cidades. Então, você pode enxergar dessa ótica que as cidades são máquinas de concentração do capital. Então, acho que você pode enxergar dessas duas formas. É lógico que, se uma pessoa decide ficar no campo, ela vai ter menos oportunidades hoje de trabalho e de emprego. Então, esse é um balanço que cada indivíduo vai fazer em relação ao lugar que ela vai morar, onde oferece mais emprego, onde há mais emprego, onde há menos emprego. Mas, tipicamente, eu diria o seguinte. A cidade é um lugar de mais oportunidades, é um lugar de muitas oportunidades de trabalho, oportunidades de trabalho, oportunidades de estudo, oportunidades de mobilizar atividades de cooperação. Ela pode ser, sim, de fato, vítima de um processo concentrador de renda, sem dúvida nenhuma, ao mesmo tempo. É uma pergunta da internet. Como desenvolver as cidades com tecnologia assistiva? Vejo na teoria, mas na prática, não tanto. Como desenvolver? Eu não sou especialista em tecnologia assistiva, mas eu imagino que uma cidade, no momento que ela começa a abraçar essas novas tecnologias em diversos domínios da vida, ela vai conter uma série de tecnologias assistivas nas suas diversas ferramentas de equipamentos públicos. Eu imagino que você vai ter o transporte público, uma série de ferramentas dessa natureza, você vai ter pontos de ônibus onde você vai poder fazer uso dessas ferramentas. Enfim, eu acho que o mercado e a própria invenção tecnológica vai tratar de difundir isso. Estou sendo vago, desculpe, eu não consigo ser mais específico nessa pergunta. A Maria do Carmo te pergunta se cidades sem praça, sem parques, sem áreas de lazer são necessariamente cidades violentas. Sem praças, sem espaço público, elas são necessariamente violentas? Não sei. Eu não sei. Eu devolvo a pergunta para ela. Eu não sei como é que a gente faria para fazer uma correlação dessa natureza. O que eu acho que é o seguinte, eu acho que a gente pode imaginar que as cidades mais tolerantes, as cidades que têm espaços de celebração da vida, que fomentem a interação entre pessoas diferentes, elas tendem a ser mais tolerantes, elas tendem a desenvolver menos ressentimento. as pessoas represam menos ressentimento e se enxergam no diferente. As pessoas são menos idiotas quando elas encontram com diferentes, no fundo. Então, se uma cidade tem menos parques, se ela não tem parques, as pessoas ficam encasteladas dentro de casa, elas podem, de fato, sair dando tiro. É uma boa pergunta. Acho que elas podem sair dando tiro. Aliás, a gente tem esse fenômeno concentrado em um país, mas tem em outros países também, enfim. Acho que é uma boa tese. As cidades sem parques se tornam mais violentas porque ela dá margem a pessoas que se tornam mais violentas, mais ressentidas e mais intolerantes. Eu queria saber a sua opinião em cidades muito grandes, tipo São Paulo, Nova Iorque, grandes capitais urbanas, onde a gente tem um grande problema de mobilidade urbana. se a descentralização do horário comercial para tentar ocupar melhor a madrugada poderia ser uma boa opção ou isso poderia criar ainda mais problemas para cidades grandes e um aumento excessivo da população lá? Eu acho que a descentralização de horário seria uma grande ideia. Eu nunca soube por que ela não é implementada. De fato, seria muito interessante fazer um experimento em que se regulasse, não sei os libertários vão achar que é o fim da picada, alguém regular, mas podia se fazer um programa voluntário, então, em que as pessoas se voluntariassem, as instituições, as grandes instituições. O setor bancário se organiza. Olha, não vai ser mais das 10 às 4, agora vai ser das 6 da manhã, porque ninguém vai mais para banco mesmo, enfim. Então, muda o horário do pessoal que ainda precisa trabalhar, de repente alivia o... Agora, é difícil. Eu não acho que tenha que ser uma solução autoritária, mas uma solução planejada com muita escuta territorial, muita escuta de todos os interessados da sociedade, e isso pode gerar um modelo diferente de ocupação e de alívio da congestão, sem dúvida. Uma pergunta que surgiu aqui pela internet, várias pessoas citaram esse termo e queriam um comentário seu sobre as chamadas smart cities. Smart cities. É um termo que foi cunhado pelos provedores de tecnologia. É um termo que nasce da indústria tecnológica e ela quer dizer, acho que ela tem significados muito diversos. Ela tem a ver com o significado que o interessado quer dar. No caso da indústria da tecnologia, smart cities tem a ver com uma cidade que tem muita tecnologia embarcada. ela tem roteadores por toda parte, ela tem objetos que têm sensibilidade à presença de pessoas, objetos que transmitem dados, transmitem e recebem dados. do meu ponto de vista, e eu tenho dito isso em outros eventos que justamente me pedem para falar sobre cidades inteligentes, a cidade inteligente é aquela que é espacialmente inteligente. Mais do que... você pode ter uma cidade absolutamente cheia de tecnologia e ela ainda ser uma cidade burra. Então... Enfim, em uma palavra, smart cities tem a ver com a tecnologização, e eu acho que a tecnologização não necessariamente ela torna a cidade mais inteligente. Uma pergunta do público, da Salete. Ela gostaria que você comentasse sobre hortas urbanas, as possibilidades e dificuldades de acontecer e se favorece a integração da comunidade. Eu acho que sim. Os indicadores, eu conheço um pouco do tema, mas tudo que eu tenho visto aponta para uma potência enorme de trazer a produção agrícola para dentro da cidade. Eu preferia deixar na mão de alguém mais especialista, mas eu vejo com muita simpatia, simpatia do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de mobilização da força de trabalho, da possibilidade de diversificar e da possibilidade, inclusive, de você controlar a origem desses produtos agrícolas. É uma pergunta que veio pela internet de alguém que se identifica como mystical vibes. A pergunta é a seguinte. No mundo do trabalho, o desaparecimento de algumas profissões e a crescente automação em outras criam o desemprego estrutural. O êxodo urbano ou a migração para cidades menores é a solução? Eu acho que o êxodo para outras cidades menores vai acarretar o mesmo problema. Talvez ele não encontre emprego lá. Então, essa é uma equação difícil, acho que ninguém tem uma resposta. E uma resposta que eu procurei avançar durante a minha conversa aqui é que todo mundo precisa de cidades melhores. Então, uma forma de alocar a força de trabalho ociosa talvez seja justamente essa, de construir uma cidade melhor, construir bens coletivos urbanos de tal forma que você possa empregar. Essa camada ociosa, essa população ociosa, ela pode ser grande, de fato, a disrupção tecnológica é enorme, ela pode gerar muito desemprego e, ao mesmo tempo, ela cria um mecanismo de diminuição da desigualdade na medida em que você entrega esses bens coletivos urbanos. O que são bens coletivos urbanos? É uma cidade melhor, é uma cidade com mais praça, é uma cidade com mais espaço público, com mais equipamento público, com mais transporte, mais serviços públicos também, com mais transporte público. E se você tem a possibilidade de fazer uma alocação, uma política que aloque essa mão de obra ociosa para isso, eu acho que ela não precisa ser altamente tecnológica, ela pode ser de baixa tecnologia mesmo. Enfim, acho que há uma série de coisas que podem ser feitas para melhorar a cidade que não necessariamente implica uma grande demanda de capital. O Vitor Carvalho te pergunta até que ponto o espraiamento urbano não seria incentivado pelo próprio Estado, uma vez que ele subsidia a infraestrutura e os serviços públicos nos assentamentos informais? Eu acho que sim, certamente. Acho que o espraiamento vem de duas formas, ou pelo incentivo governamental ou pela negligência governamental também. E, lógico, pelo funcionamento da economia capitalista, o capital precisa se reproduzir, ele vai procurando essas oportunidades onde a legislação ou é mais permissiva ou ela é mais indutora desses interesses. Então, no espraiamento urbano, você tem vários exemplos de legislação que encorajam esse espraiamento. Você tem vários exemplos onde o Estado sequer está presente e o interesse privado vai lá e ocupa esse espaço. Então, sim, de fato, há tanto a versão do impulso dado por uma legislação como também a inexistência da presença de uma legislação provocando esse espraiamento. Ed Nelson te pergunta se as cidades informais tendem à ordem espontânea. Esta se movimenta mais pelo poder econômico. Então, como podemos fortalecer as periferias para ampliar a capacidade e o potencial desses territórios? Sim, de fato, as cidades informais tendem a se estruturar de uma forma espontânea. Faz o que dá. E o que precisa ser feito... Acho que o exemplo bom é o de Medellín. Medellín tem uma intervenção que é governamental, mas que é muito apoiada pelas próprias comunidades e o mercado entra porque se sente protegido para entrar, fazendo coisas, abrindo lojas, enfim, criando o que ele sabe fazer. Então, acho que a resposta é essa. A cidade, sim, a cidade informal é uma cidade muito espontânea. E para ela poder contar com os benefícios de um pouco de planejamento, os outros poderes precisam estar presentes nessas situações também. A Tereza de Sá pergunta se o senhor acredita possível qualquer um dos seus prognósticos no atual cenário político brasileiro. O cenário brasileiro é um cenário difícil hoje. Mas acho que há municipalidades que têm um poder municipal interessante. você tem municipalidades com legisladores interessantes. E eu acho que a possibilidade, ela parte da vontade de se construir. Então, a gente tem que ter energia, a gente tem que ter vontade, e a gente tem que construir essas possibilidades dentro de cada município hoje. De novo, acho que tem que ser de baixo para cima. E eu encorajaria todo mundo em suas respectivas cidades a tomar essas iniciativas. Buscar quem tem poder econômico para mobilizar. Um pouco o que o URBEM faz, um instituto que eu fundei há oito, nove anos atrás, é justamente isso, é congregar forças. Quem tem a possibilidade de fazer alguma coisa, seja no setor econômico ou seja no setor público, vamos fazer, vamos juntar forças, porque é a partir dessas iniciativas de construção de projetos, de ideias, de conceitos, que a gente consegue mudar as cidades. Em todas as escalas, pequenas, médias, grandes, eu digo em relação à escala de projeto. A gente, no URBEM, tenta de ver diferentes escalas. A gente tenta fazer coisas grandes, a gente tenta fazer coisas pequenas, a gente tenta congregar agentes diferentes da sociedade em torno de projetos que possam ter um impacto positivo sobre o tecido urbano. Filipe, infelizmente, a gente não tem tempo para mais perguntas, mas eu vou repassar a palavra para você agora, caso queira fazer o encerramento da noite. Eu queria agradecer a presença de todos. Eu queria fazer, talvez, aproveitar a oportunidade, então, só para esclarecer. As pessoas me identificam como urbanista, eu não sou urbanista, eu não tenho formação, eu não sou nem arquiteto, nem nada. Então, eu queria deixar isso muito claro. Espero que não tenha sido propaganda enganosa, as pessoas vieram para ver o urbanismo, eu não sou mesmo, eu sou um cidadão, eu sou um ativista urbano, que atua justamente nessa tentativa de articular pessoas, articular grupos, articular interesses para que as cidades melhorem. Espero que todo mundo se inspire a fazer o mesmo, acho que todo mundo tenha a capacidade de fazer isso, juntar pessoas, juntar ideias para ver se as cidades melhoram nesse nosso super Brasil. Filipe, obrigado. Antes do encerramento, só alguns avisos rapidinhos aqui. O vídeo dessa palestra já vai estar disponível no nosso site e também nas redes sociais. Um aviso que na próxima terça-feira tem um café filosófico especial que vai ser realizado em Santos, mas vocês podem acompanhar pela internet, com a Monja Cohen e o Mário Sérgio Cortella, a partir das 19h, no nosso site e nas redes sociais. Fica o convite. E, na próxima sexta-feira, dia 18, a gente dá prosseguimento ao módulo de outubro A Psicanálise e a Cidade, recebendo o sociólogo Jailson de Souza e Silva com o tema Excluídos da Cidade, Potência e Convívio. E palmas para o nosso convidado da noite. Aplausos. 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 Obrigado.